Bom dia, Night City! A contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos. Teste direto de Haywood, graças às guerras de Kanki. Um policial morto, então eu acho que vocês tomaram uma tarraqueta. Porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar. Outro apagão em Santo Domingo. Os trilha-redes voltam a desestabilizar a rede elétrica. Já em Westbrook, o Trauma Jean está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psico-cipernético. E em Pacífica! Pacífica continua sendo pacífica. Esse foi o seu mano, o Stan. Junte-se a mim pra mais um dia na Cidade dos Sonhos! Uma anestesia da boa. Filho de uma puta! Tudo bem, irmão Nito? Um imbecil tentou me ferrar, mas já resolvi. Quem? É da área? Tu acha que alguém da área tentaria me ferrar, Pepe? Escuta, Fê. Eu tô com um problema e sério dessa vez. Vai, sem enrolar. Quem foi agora? É o Kirk. Tô devendo. Se eu não pagar até amanhã, ele me arranca as pernas. E ele não brinca quando fala isso. Tem cartel e tudo pra apoiar. Tu tá mexendo com o Kirk? Qualquer pessoa e qualquer rato em Haywood sabe que ele é um bostão. Meu irmão chegou na parada. Queria receber ele com estilo. Eu sei que fiz merda. Eu falo com o Kirk, mas você vai ficar me devendo. Você tá salvando minha pele, velho. Só está perdido. Ele tem seus demônios. Lutam em sua alma. Mas aviso que vocês se arrependeram e pediram perdão. Fala, Kirk. Vamos conversar. Ô, Vê. Quanto tempo? Diz aí o que é que tu quer. O Pepe pediu pra eu falar contigo. O que foi? Tá com medinho de vir me dar o edinho? Pô, fala que eu não mordo. Só as vezes. Não pega pesado com ele, tá? Ele vai pagar. Só precisa de mais tempo. E eu tenho um cara de sacerdote que faz caridade, porra. Se tu pede a edinho emprestado, tu tem que pagar. Com juros. Isso é bom senso, porra. Tá achando que eu vou deixar um trouxa que não cumpre a palavra se safar? Não, você vai deixar porque sou eu que tô pedindo. Tu me conhece. Sou um cara de negócios. Eu preciso saber o que eu vou levar. As trocas são uma via de duas mãos, eu sei. Eu fico te devendo. Tentador. Pois então, dá uma olhadinha nisso. Esse carro é o top da revista. Só tem quatro em Night City hoje em dia. Um é do diretor regional de Rayfield. O outro é do prefeito Ryan. O último é alugado. Tá. E o quarto? O número quatro é do meu cliente. Até você roubar ele pra mim, no caso. Fazendo isso, a dívida do Pepe tá paga? Claro, porra. Eu cumpro a minha palavra. Tu sabe bem. A coisa é bem simples. Tu rouba o Rayfield pra mim, eu limpo o nome do Pepe, até molho a tua mão, porque eu sou um cara maneiro. O Rick trabalha no estacionamento perto da Ambers, uma boate onde o motorista do nosso, Rayfield, gosta de ir. Tá lá toda sexta-noite, religiosamente. Assim que chegar lá, as câmeras de segurança desligam e os portões se abrem. A rua vai ser sua. É só pegar o Rayfield e ir embora. Simples assim. E como eu vou fazer isso? Deitando num skate pra fazer uma gambiarra debaixo do carro, sem mais nem menos? Kirk, esse tipo de carro tem segurança. E das boas. Esse bagulho aqui funfa que nem uma chave mestra de Rayfields da concessionária. Abre todas as trancas e burla qualquer autorização. Uma chave mestra de todos os Rayfields da cidade? Qual é, Kirk? Nem você acreditaria. Os magos da tecnologia de Kabuki vendem coisas mais doidas do que essa na Mocó. Confia um pouco, pô. E aí, fechou demais, então? Melhor cumprir a palavra, Kabuki. É fácil, véu. O trampo vai encher teu bolso, sacou bem? Vai pra Ambers, que fica no Glenn. O Rick vai estar na garagem te esperando. Chegando lá, vocês vão se entender. Boa sorte, viu? A gente se fala. O Malone não luta pelo cinturão. Até parece. O bem. Bom, ele derrubou o Hernández ou o Smith. Mas o Kahn não aguenta. Tu vai ver. Aquele japonês? Não. Meu pai, se tu soubesse... Não tem nada a ver com dinheiro. Mas que caralho. Aí, por que eu não tô vendo nenhum limão aqui nessa porra? Tá tudo aí. Pode olhar. Um trocadinho pro veterano? O deus cibernético chegará pra devorar suas crias. Manda geral, se prepara. Claro, padre. Ora, olha só quem apareceu. Vê quanto tempo. Não sabia que tu tava na área? Sebastián Ibarra. Tu não mudou na dica de nada. Ninguém me chama mais pelo meu nome. Quase esqueci qual era. Como é que tu tá, padre? O mesmo de sempre. Em Hayward, nada muda. Nunca. Quero saber de você. É, lar, doce lar. Voltei de Atlanta faz algumas semanas. Deu pra ver que tu teve até boas-vindas. Como foi lá no leste? Depois te conto. Tô cheio de coisa pra resolver agora. Volto me contar agora. A gente te dá uma carona? Marcos, vamos nessa. E aí, pra onde? Pro Glenn. Me larga perto da Ambers. Na porta? Pega a rampa pros fundos do bar. Eu falo quando for pra parar. Tu ouviu ele, Marcos. Voltar para Night City foi bom? Já arrumou o trampo? Faço um bico aqui ou ali. Nada demais. Mas eu me viro. Valeu a preocupação. Então, Atlanta não foi bom como tu esperava, né? Como pode ver, eu voltei. Se tivesse sido melhor lá, não teria voltado. Bom, pode ser que assim seja, Merro. Porra! Porra! Arrocaro. O que houve? Negócios. Tá armado. Sebastian e Barra. Hoje é o meu grande dia. Que que tu quer? Vamos resolver nossa treta. De uma vez por todas. Eu tenho uma ofertinha aí, ô padre. Então, escuta aí. Sua me dessa merda de vista. Tira teus manitos das ruas, hein? Tu pode ficar com o Glenn. Aí você já pode dormir tranquilo. Tá vendo como é que eu sou generoso? Ô, padre, aqui aí. De qual vai ser? Se falar mais alguma merda... Fica fora. Eu nem te conheço. E eu não te conheço também. O que significa que tu é um bosta e não vale de nada. E aí, terminou de falar? Acho que a nossa conversa chegou a um fim. Cuidado aí, padre. Nunca se sabe quem tá na mira. Incluindo você, idiota. Marcos, por favor. Fico feliz em ver que tu não esqueceu das raízes. Ainda tem o dom. Só sobram uns merdas aqui. Que cagam de medo quando apontam um cano pra eles. Quem era aquele cara? Não importa. Dou uma semana pra ele sumir e outro aparecer no lugar. Ele apontou uma arma pra você. Apontou. E vai pagar caro por isso. Pode parar aqui. Aqui tá bom. Vou pular daqui. Aqui, antes de você ir. Seu número. Pode ser útil. A gente pode trabalhar junto de novo. Que nem rolava há três anos, lembra? Valeu, padre. Tenho que ir. Então, barra com Deus. E aí, carai. E? Status? No local. Já vou achar o teu cara. O Rick é gente boa. Tu vai ver. Realmente confio nele. Pois então? Posso ajudar com alguma coisa? Tu que é o Rick? Sim. Tá com o Kirk? Tô. As câmeras tão fora. Tu tem 20 minutos. Kirk. Tô vendo o carro. Sua hora é de brilhar, garoto. Boa sorte. Vamos levar essa belezinha high-tech pra um passeio. É um cara de pouca fé. Eu amo o Rick. Mete o pé daí e me liga quando estiver a caminho. Te falo pra onde ir. Uhum. Já vi que vai ser uma molezinha aqui só. Sai. Vaza dessa merda. Calma. Nada pessoal, camarada. Só negócios. Refuge é meu. Ah, cara. Nunca ouviu falar de honra entre ladrões? Achado não é roubado. Escuta, isso só vai acabar em dois jeitos. Na moral ou em morte. De qualquer forma, dá na mesma. Eu saio com o carro. Tá fazendo o quê? Que merda. O que é que eu falo é a raça de morrer? Não se mexam. Vocês estão presos. Não deem nenhum passo. Mãos pro alto. Bem devagarzinho. Pro chão, filhos da puta. Agora. Jack Wells, meu camaradinha. Deu pra ver que tu não tá nada mais esperto. É, detetive Stintz. Já faz tia, por lá. Inspetor Stintz. És uma merda. Falando nisso, eu já vi essa tua fuça em algum lugar. Vai, desembuça logo. Tô esperando. Olha só, gente. Um porco que fala. Vazou pra Atlanta. Atrás da felicidade. Já vi que não achou porra nenhuma. Já falei que sempre dá a mesma merda pra vocês. A ralé de Haywood. Cês nascem aqui, vivem aqui e morrem aqui. Parece que eu tô certo. O rato comeu a tua língua, hein? Oi, Stintz. Quebre essa pra gente. Se tu prender nós, vamos fazer merda nenhuma até o rugamento. E aí? No pior dos casos, nós pegamos uns meses. Porra, já não tem muito espaço na prisão. Nós saímos de lá antes disso. São esses os ladrões? Porra, ele tá ali. Os lixos de rua? Estão sob custódia, senhor Fujioka. Vamos botar no camburão agora. É um desperdício. Eu não tenho tempo pra testemunhar ou brincar de investigação. Ih, tá falando pra gente liberar eles, senhor? Tô falando pra jogar eles no mar. Com as pernas quebradas, algemadas pra não flutuarem. Você ouviu. Merda. Ah, meu caralho. Sinceramente, não achei que a gente ia sair dessa convida depois do que aconteceu. Nem me fala. O Stintz não é qualquer um. Mas pelo menos tem um pouco de honra. Ou acha que foi a honra dele que nos salvou? É, isso e o fato de que ele cresceu em Haywood, que nem a gente. Se eu não tivesse aparecido, tu estaria rodando Night City num belíssimo possente. Que isso. O trabalho era roubado desde o início. Até aquelas coisas mágicas clandestinas de Kabu que não burlam esse tipo de alarme. Eu devia saber que a polícia estava na cola. Tentando é ver, Deus quis assim. Jack Welles. Vê. Peraí. Já teve ilha na Coyote. Pera. Wells. Que nem a mama Wells. Agora sei de onde reconheci. Eles me sangra assim. Ela vive na Coyote. Estranho, a gente nunca ter se conhecido. Recebi o trampo do roubo do carro lá na Coyote. Com o Kirk. Tu trabalha com aquele penderita. O Pep está devendo para o cara e não pode pagar. Então eu quis ajudar. Como é que é? Eu estou te entendendo. Tu deixou o Kirk te dar ordens desse jeito? Estão falando por aí que ele está com o cartel. Cartel? Não, pô. Nada. Eu manjo dos cartéis e garanto que ninguém nunca nem ouviu falar do Kirk. O cabrão tem que aprender a não passar a perna na galera de Haywood. Vamos lá. Estou a fim de almoçar. Assim do nada? Tu apontou um cano na minha cara agora há pouco. Se tu ajuda meus brothers, tu também é, brother. Águas passadas. Com certeza. Estou tendo um belo pressentimento. De quê? De nós. Sinto na química. Está me entendendo? Fora logo, porra. Estou morrendo de fome. Tá. Vamos comer. Vamos nessa. Olá, Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um alfanato que de vez em quando aparece para pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malancos sobrevivem um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm para Night City? Bom, para serem samurais de rua como Morgan Blackhead ou William Boa Boa. Quem não arrisca não pedisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem mais na Série A para sempre. Quanto mais intensamente você vende, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? Um cemitério. Não importa de onde você é. Não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City. A Cidade dos Sonhos. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os penderros que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos e enviar? Sem tempo, Jack. Talvez depois. Tudo bem. Tudo bem. Manhã. Manhã. A Caco te deu alguma dica para o trampo? Não sou a sua mãe. Só faz o que estou te pagando para fazer. É simples. Vambora. Elevador. Por aqui. Por aqui. O alvo é Sandra Dorset, o biomão dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Bug. Tá, eu já sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão? Que gracinha. Bug, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? Se quiser isso, liga para a linha de apoio. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Anda. Tenta hackear a porta. Você acha que dá para abrir para nós ver? A surdina. A surdina. A surdina. Bora logo, Vê. Chegamos tarde. É ela? Ele não... A Sandra Dorset é protegida pela imunidade corpo escala 1-2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Vê. Se liga. Pendejos, adiante. Vai na surdina, Vê. Cuidado. Ah! Ele é essa. Eu não teria feito o meu avô. Fiquem alertas, mais corpos chegando já estão quase aí. Fiquem alertas, mais corpos chegando. Fiquem alertas, mais corpos chegando. Vamos agarrar-nos. Boa sorte. O pai virá estrogonó. Ainda tem rapina por aí. Mata tudo. Faça o bordo. Não é pra colocar o alvo em risco no tiroteio. E nem pra levar uma bala nas costas. Pode crer, nem fudendo. Mata tudo. Fiquem alertas. Não, não me engança! Ele vai se derrubar! Como assim? Prepará-se! Não precisa! Eu não quero! Precione! Precione! Eu peguei ele! Peguei ele! Eu vou! Adivinha pra onde eu estou virando? Acaba com ele! Você sabe com quem está vencendo? Saímo nisso! Vai, eu sei a uma chingada! Chingada, padre! A sala em que ele está dá para uma varanda. Tem uma janela na esquerda. Me dá dois segundos para destrancar. Não estou vendo nada nos sensores. Parece que vocês pegaram ele. Podem seguir em frente. Merda, cadê o nosso alvo? Olha por aí. Deve estar em algum lugar. Por favor! Por favor! Aqui está! Por favor! Vamos lá. Vamos lá. Tá que me pariu. Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no Biomon dela. Preciso saber o que tá rolando. Isso não parece bom. Conectando. Sandra Dorset, NC570442. Trauma Team Platina. Platina? Caramba, o trauma devia aparecer só com o Spirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um Biomon hackeado. Firmware reconfigurado ou tá com o neurovírus? Porra, Tebag. Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hã? Há que de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum caco? Puxa. É isso que tá travando o Biomon. Isso lá é seguro? A gente não pode tirar ela daqui? Achamos ela, tá respirando. Ela não pode morrer. A gente tem que botar esse Biomon pra funcionar, procurar hemorragias, sei lá. Ache o caco e arranca. Achei o caco. Removendo. Confere o Biomon. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O Biomon diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Ai, pobrecita. Vamos sacá-la desse gelo. Ai, mas que merda! Ela tá morrendo! Vê e fala o que tá acontecendo. Check a hipodélica! Porra, que merda! Pega, manito! Caralho. Que caralho? Funcionou! Fuera, cabrão. Leva ela para fora. Fuera, tira ela! Pro terraço! Opa! Opa! Pouça! Abasta! Provinciando por uma volta de segurança. Sigam as instruções. Pode parar na porta! Pode parar na porta! Pode parar na porta! Pode parar na porta 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 Pode parar Põe a paciente no chão Cinco passos pra trás Agora CT-133 para controle Paciente NC570442 recolhida Administrando estimulantes 70 miligramas de dopamina 110 de norefidefrina 800 de quimio Vamos dar o Delta O elevador leva direto pra garagem É isso aí, acabou a putaria Tô saindo de cena agora Te vejo num futuro próximo Escucha, Manito Tem um lance aí E presta teu carro? Tem um encontro com a Misty Só que não dá pra pegar o metrô Aí eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack Mas não se acostuma Aí tu representa, vé Graças Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade Tô bem cansado Ah, quase esqueci Tinha que dar um toque na Wakako Avisar que la chamba acabou Passa a demorar? Vê como foi Nossa cliente tá sem salva Bom, relativamente O trauma tirou ela da gente Ela vai se recuperar Maravilha Seu pagamento lhe aguarda Pode pegar quando quiser Até agora Mas acho que o que você quer agora É ir pra casa A polícia cercou todo o distrito de Watson Tá tudo fechado Se quiser chegar em casa Recomendo ir agora Valeu pelo aviso Depois eu te encontro, então Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson Se eu quiser dormir na minha cama hoje É melhor eu ir embora agora Deixa comigo, cabral Tô de regi Tô de regi Eu nunca me canso de Night Seed É como qualquer outra cidade Só que maior Isso, manito Não é qualquer cidade Morgan Blackhand Andrew Willard Adam Smasher As lendas nascem Nossa, que larica Vamos comer uma parada O que acha? Jack Vou isolar o Watson, lembra? Ah, merda, tem razão Sou só eu? Ah, sabia, porra O furgão atrás está nos seguindo Caralho, me Isso tá me cheirando a merda Das grandes Afinas Irros de puta Porra, Jack, dirige Não dá Estabiliza a direção Aguenta firme, vé Puta que pariu Merda, desculpa Peguei vocês Alô Alô Tua caranga virou peneira Foi mal, vé Tudo bem, dá pra esperar Vamos se concentrar Em chegar em casa Ora, ignorando todas as paradas O distrito de Watson está isolado até a segunda ordem Por medidas de segurança Com licença, policial Suerte é nossa termos te encontrado É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco Porque só alguém como você Entenderia como eu preciso voltar para minha tica Sua tica? Aham Ela deve estar morrendo, né? Preocupação Tô tentando ser um cara maneiro Ela me deu uma chance E tá me esperando Hum, que pena Deixa eles passarem São os últimos Tá bom Pode passar Uma boa noite, madame Muitas graças Muitas graças Muitas graças Muitas graças A gata A lhe Saí do carro. Agora. Bora. Não tem um teatro. Carro. Se liga, velho. Vai dar merda. Porra. Não adianta. Não adianta. Pronto. Estamos quase em sua caça. E você? Vai ser difícil voltar pra Haywood agora. Calma, velho. Eles vão deixar o passar. Tem certeza? Eu, hein? É só fazer o Jack educado. Boa noite, então. Fala que eu mandei um oi pra Misty. Pode deixar. Até a próxima. O que é isso? Tchau, tchau.